Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essas plantinhas aqui. São rosas do deserto, mas você deve estar notando que são um pouco diferentes talvez das rosas do deserto que você tem em casa. São azadênio arábico, são a segunda espécie de rosas do deserto mais cultivada, pelo menos aqui no Brasil, e elas têm uma série de características que são específicas delas e cuidados também. Vamos aprender tudo e muito mais nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, marcar o sininho para não perder nenhum vídeo e você pode dar suporte à nossa produção de conteúdos se tornando membro. É só clicar no botão de seja membro que fica embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. Gente, olha essas maravilhas aqui. Essas aqui são alguns dos meus exemplares de arábico. Sim, são as rosas do deserto arábicas. São rosas do deserto que têm origem na Península Arábica, por isso que recebe esse nome, né? Adenium Arabicum. E você pode notar, sim, olhando nesse vídeo, que elas são plantas, sim, diferentes das rosas do deserto que a gente costuma ter em casa. Porque realmente são outra espécie, tá? E os cuidados são um pouco diferentes também. Eu vou te contar aqui nesse vídeo. Primeira coisa que é importante você entender são as diferenças que existem entre a rosa do deserto arábico e a adênio obesum. Que é a rosa do deserto que 99% das pessoas têm em casa, tá? A adênio arábica, ela tem uma série de características distintivas que servem para a gente diferenciar essa espécie da adênio obesum. A primeira que você já deve notar é esse aspecto de barril do caldex, tá? O caldex, ele tende a ficar bem gordinho, tá? Eu tenho aqui rosas do deserto arábico em diferentes estágios, né? Com diferentes idades. Essa aqui eu recebi de presente recentemente. Olha só que maravilha! E ela tem esse caldex achatado. Olha como ele é achatadinho, bem gordinho. E isso é uma das características. A outra é essa ramificação intensa. Olha a quantidade de ramos que ela tem, tá? Olha aqui a quantidade de ramos. E todas essas ramificações saem de cima do barril. De cima do caldex. Então, diferentemente da rosa do deserto adênio obesum, a adênio arábico, ela consegue se ramificar intensamente sem haver a necessidade de podas dos galhos. Então, a adênio obesum, geralmente ela cresce naturalmente com um galho apenas. Pode se ramificar um pouco. Mas aí você precisa fazer podas para estimular a ramificação dela. A adênio arábico, não. Aqui, essas plantas nunca passaram por nenhum tipo de poda de galho. E aí você vê que elas se ramificam intensamente. A ramificação é sempre da parte de cima do caldex, tá? Então, é um caldex achatado. E aí você tem as ramificações saindo de cima. Essa é uma característica bastante marcante da adênio arábico. Outra característica marcante da adênio arábico é a textura das folhas. Então, se você passar a mão assim nas folhas, você vai sentir que as folhas são aveludadas, tá? Então, essa é uma característica muito marcante da adênio arábico, porque se você chegar e pegar uma folha de adênio obesum, você vai ver que é uma folha lisinha e polida, tá? E o que é que isso fornece de diferente para a planta? Ela é aveludada, porque se você tiver a oportunidade de chegar aqui com um microscópio e olhar, ela tem pequenos pelinhos, que a gente chama de tricoma, que são estruturas foliares que servem para reter umidade na superfície das folhas. É uma adaptação da planta que a adênio obesum não tem. E isso também dá uma certa desvantagem para o cultivo, porque como ela tem a folha aveludada, retém água, retém sujeira, vai ser muito atrativa para ácaro. Então, se você tem arábico, saiba que você vai ter que ter um controle muito mais rigoroso com os ácaros aí nas suas rosas desertas, porque elas são verdadeiros chamarizes para ácaros, né? Então, os ácaros adoram as folhas da adênio arábico, tá? Então, fica de olho nisso, porque isso é uma coisa muito importante. Eu sempre recomendo, se você tem arábico, está com vontade de ter, tenha um espaço reservado para elas. Não deixe as suas adênio arábico misturadas às suas adênio obesum, porque elas vão ficar ali atraindo ácaros e vão disseminar esses ácaros para as obesum também. Então, é interessante você ter um espaço assim, concentrado das arábico e aí você tem uma certa facilidade, um melhor controle para controlar os ácaros que vão chegando nelas ali. Tá gostando desse vídeo? Já deixa o like, curte aí esse vídeo que você ajuda demais aqui o canal. Uma outra coisa que você precisa saber sobre as adênio arábico é que elas gostam de muita água, mais do que a adênio obesum. Então, você vai regar abundantemente as suas adênio obesum, mas tem que regar mais abundantemente ainda as adênio arábico, tá? Então, elas são mais dependentes de água do que as obesum. E aí a rega, ela precisa ser abundante. Não é interessante você deixar muito tempo ali passar sem regar essas plantas, porque vai acontecer mais ou menos o que está acontecendo com essa aqui. Essa aqui, como a gente está num período muito quente, né? Ela passa dois, três dias sem rega, ela já sente um pouco esse calor excessivo e aí ela começa a murchar um pouco o caldex. Eu estou precisando regar com mais frequência essa arábico para ela manter a rigidez do caldex dela. Uma outra coisa interessante é que elas são mais resistentes ao sol do que a adênio obesum, tá? Então, a adênio obesa, ela pode ter queimaduras, pode ter situações ali até de podridão por causa do excesso de sol. As adênio arábico, elas são muito mais resistentes à exposição ao sol direto, ao sol intenso. Então, são plantas muito mais robustas com relação ao sol. E a floração? A floração dela sempre vai ser pink, tá? Simples, ó. A florzinha pequena, muito singela, muito bonita, com apenas uma fileira de pétalas, tá? E sempre nesse tom rosa, tá? Então, essa é a característica natural da flor da arábico. E se, ah, mas eu posso fazer enxerto nela? Pode. Ela aceita enxertos, inclusive, de adênio obeso, tá? Então, você pode pegar uma flor interessante aí que você tem nas suas adênios obesos e pode fazer enxertos em um arábico e fica bonito. Tem vários resultados assim na internet. A adênio arábico, ela tem um crescimento um pouco mais lento do que a adênio obeso, tá? Então, fica ligado nessa taxa de crescimento também para você não se frustrar. Então, a adênio obeso, ela cresce um pouco mais rápido e a adênio arábico, ela tende a crescer um pouco mais lentamente. Mas se você mantiver a rega constante e abundante, ela vai crescer bem, tá? A água ajuda demais o desenvolvimento dessas plantas aqui. E por falar em crescimento, é sempre interessante a gente tentar manter um pouco esse aspecto mais achatado, compacto da planta, dos galhos delas, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente deixa esses galhos mais curtinhos? A gente pode fazer a poda das folhas. De tempos em tempo, você pode cortar as folhas com a tesoura. Só cortar, não precisa colocar nada depois. E a cada galho deles que você corta as folhas, ele interrompe o seu crescimento. Então, de certa forma, você fica ali controlando o crescimento dos galhos da sua adênio arábico. Então, o tipo de poda que a gente estimula na adênio arábico é exatamente a poda das folhas. Para tentar controlar o crescimento dos galhos e manter esse padrão mais compacto, que é o mais interessante dessas plantas aqui. E aí, você tem adênio arábico aí na sua casa? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que agora você consiga cuidar bem das suas adênios arábicos. Se você não conhecia, agora que conhece, corre para adquirir uma, porque vale muito a pena, são muito bonitos. Não esqueça de me seguir no Instagram, que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.